O cara sem pai sem mãe é ruim, né? Não é ruim. É ruim. Chegou um cara, sabe, foi que ele disse? De roubar a minha sacona. Tu vendeu o outro chefe, Alan. Quem foi isso? Aí, Alan! Tá bom, Alan? Tá bom! Eu vou trabalhar aqui hoje, viu? Tem uma mocinha pra eu trabalhar, uma de casa? Você quer uma moça ou você quer uma inchada? Eu vou almoçar depois eu trabalho mais você, viu? Vai almoçar? Vou. Eu tenho vergonha agora. Sim. Tem uma mocinha pra me dar? Tenho ou não tenho? Acabou de chacolá que eu tivesse vergonha na minha casa. Sim. Quem tem vergonha é você. Sim. Pera, o que é que o povo disse com eu? Não manda pedir dinheiro a todos. Não, vai pedir dinheiro a você que eu não tô de mola, meu amor. Quem dá dinheiro a nós é Deus, né Alan? Alan sofre uma boa, né? Alan bota o almoço, Alan bota. Meu filho quer almoço. Quero. Eu posso andar aqui, Alan? Pode ou não pode? Olha aqui com respeito. Se tiver negócio pode, né? Olha, vamos dar almoço agora. Vamos dar almoço agora. Te dar almoço. Olha lá é a tua. É nossa. Olha que senta aí. Olha que senta aí. Olha que senta aí. Não, não, não. Mas tá ficando com o cachorro mental não, não. Pode pôr almoço agora para eu trabalhar mais tudo. Botar almoço para trabalhar? Sim, para eu trabalhar. Botar dinheiro para eu. Como é? Como é que trabalha? Deixa eu ver. Assim, 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 ó. Quero trabalhar assim no Mato Grosso. Quero trabalhar assim em Mato Grosso, ó. Olha lá, mas que tem uma quentura, bicho. Ah, não. Essa foi tua, né? Pera aí. Como é que trabalha? No Mato Grosso, o povo trabalha assim, ó. No café em Mato Grosso. Eu já fui para Mato Grosso. Olha lá, almoço agora. Cadê o menino tá sabido? O menino tá sabido. O menino tá sabido. Tá ou não tá? Como é que o meu filho quer trabalhar? Bota lá, moço, bota. Tem carne? Tem carne? Tem carne? Tem carne? Tem ou não tem? Mala. O povo tá de jeito pra eu, tá de jeito pra eu. Meu filho tá prestando dinheiro? Não, os caras me sabem. Não, os caras me sabem, né? É gostado, assim, ó. Mas aquela safona é boa, vc. Aquela safona é boa, vc. Aquela safona é boa, vc. Não queira uma safona boa daqui, né? Eu tô com mais do que o povo. É? Eu tô com mais do que a gente da safona, né? Não, eu vou botar logo você pra trabalhar, que eu tô precisando. Bem na hora você chegou pra trabalhar. E o aimoço? E o aimoço? Tá pronto não, ainda o aimoço. É 11 horas, nós vamos botar lá pra depois de medir. Eu posso beber água? 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 A safona não é boa? A safona é boa? A safona é boa. Vamos correr. Seu dinheiro de comprar calcinha e comprar as correias. Ela não gosta de eu, amor? Quem mais gosta? Eu posso dar aqui, ó lá. Pode eu não pôr. Eu não pôr. Tá bom, ela sim. Aimoço. Cadê o menino, hein? Ela tá a aimoço. Ela já disse que tá fazendo, cara lambida. Ela vai achar pra trabalhar. Fale baixo, querido. Fale baixo. Leona. Leona tá dormindo. Pronto. Tem uma hora pra trabalhar ainda, amor? Tem. Uma hora. Tá fazendo a aimoço. A aimoço te fazer a mulher, né? Sim. Ah, não. Não é boa aquela casa minha? É, eu não. Eu posso mandar derrubar? Não. Beba água. Ó, então tem uma hora aí. Então quer dizer que dá tempo de trabalhar, né, Sandra? Dá tempo de trabalhar. Vou tentar trabalhar. Pega o enxado. Pronto. Já sei o que vou fazer já. Cadê a enxada, hein? Não, que enxada. Hoje não é trabalhada enxada, não. Trabalho de quê? Beba água. Beba que eu já arrumei trabalho pra vocês. Trabalho de quê, ela? Trabalho de quê, hein? Nós vamos fazer coisa boba. Ô, meu filho. Oi. Fazer um reforrestamento. Fazer o quê? Meu filho sabe o que é um reforrestamento. O que é um reforrestamento? O que é? Trabalhar, é? Assim, um reforrestamento. E o que é um reforrestamento? Sabe? Sei o que é. Reforrestamento? Sim, diga. A galera sabe o que é. O que é, diga. Reflorestar. Reflorestar, né? Isso. Trabalhar de enxada, né? Não, rapaz. Que trabalhado enxada, rapaz? É o quê meu? Alain, é o quê meu? Eu não sou nada, mas sou pai. Sou pai. Sou pai. Quem mexer com você, me diga, né, Alain? Quem mexer com você, me diga. Vamos trabalhar logo, vamos pegar a enxada. Bora trabalhar, chegue. É o quê? Vai moço, hein? Não, vai moço. Só quando a Alessandra fizer. Eu posso andar aqui, Alain? Pode ou não pode? Ô, vem cá, vai lá ali. Chegue, Cachegui. Cachegui. Ó, se você não gosta, eu tenho ela. Se você não gosta, eu tenho ela. Gosto ou não gosto? Tu tem, tu tem pra ir cá, vem cá. Venha cá, venha cá, chegue. O quê, Alain, o quê, Alain? Pega a carroça. Aqui. Traga pra cá já. Pra fazer o quê? Traga a carroça. Pra fazer o quê, Alain? Agora, amor. Cuidado nos cantos das paredes, pra não quebrar o vento. É? Vai mocear agora. É? Fazer o quê, Alain? É ou não é? Fazer o quê? Bora, bora, passa. Fazer o quê, Alain? Fazer o quê? Devagar, devagar, cuidado. Falando, fazer o quê, Alain? É. Fazer o quê? Vamos lá pra fora agora. Falando, fazer o quê? Fazer o quê? Cai dar o quê na carroça? Tem jeito que o Francisco chega aqui atrás de almoço. Mas bota ele pra trabalhar primeiro. Olha. É pra eu fazer o quê quando o Francisco chega aqui? Almoçar, né? Não, rapaz. Trabalhar, né? Isso, pô. Trabalhar onde? Ai, tem gente que fica dizendo um monte de coisa. Tem gente que nem entende. Tem gente que... Ô, meu Deus do céu. E arruma crítica pra gente. Mas é assim mesmo, que Deus abençoe, né? É. E aquela galera que torce, aquela galera que bota comentário bom, Deus abençoe em dobro. É. A Bíblia ensina, Jesus ensina pra gente amar os inimigos. Então deixa muita gente criticar, muita gente comentar. Deixa pra lá e é só o ouro. Entrega nas mãos de Deus. Vou pegar o que aí, hein? Minha preocupação é leve. Minha cabeça é cabeça fria. E é só o ouro. Olha aqui, ó. Vou pegar o que aí, hein? Vou pegar o que aí, hein? Vou pegar essa terra aqui, que essa terra aqui tá ideal, cara. Vou pegar o que aí, hein? É? É tudo. É minha. Vou pegar o que aí, ó. Faça a volta da carroça. Vou pegar o que aí, ó. Agora você arrumou. Agora você arrumou. Boa, né? Boa. Vamos falar, vamos falar. Vai ou não vai? Porque eu sei como. É. É. O cara sem pai sem mãe é ruim, né? Não é ruim? É ruim. Chegou um cara, sabe? Foi que eu disse? De roubar a minha sapona, pra vender. De vender o outro jeito, Alain. Quem foi isso? O cara chegou lá dizendo. É. É. A gente viu aquela sapona, Francisco. Pô. Falando do homem, do homem dela, sapona, né, Alain? Isso é conversa, amor. Alain, chegou um cara lá dizendo. Olha, vou falar isso, Alain. Sim. Ela não quer conversa com você, não. Isso mesmo. Que? Que era, que era. Mané de Eva. Eu nunca fui na sua casa. Não fui na sua casa. Xiii, mano. Tem que fazer outra, né? Foi, Mané? Foi. Vou dar um carro naquele carro, né, Alain? E rodar umas lapadas, né, Alain? Olha. Só foi três dias, Alain. Sim. Não ia lá, não. Que eu não ia vender minha. Eu nunca fui na sua casa. Eu disse. Não é pra ir, não. Que você não perdeu nada lá. Você disse. Ela tem um dinheiro em sábado, tem um dinheiro em sábado. Se eu carregar, Alain, tem a polícia aí, né, Alain? Tem a polícia, né? Tem ou não tem? Eu posso almoçar lá, Alain? Olha aí, Francisco. O bicho é trabalhador. Ah, eu sou o patrão. O patrão do Francisco é o trabalhador. É nossa. Vou dar essa casa onde tá? Vamos almoçar onde é? Agora aí, ele tem um jeito, rapaz. Trabalhador. Você percebe-se que ele não é uma criança. Ganha sua calzinha? Ganha sua calzinha? Uma benção. Gosta? Foi ou não foi? Ele tem um jeito de trabalhar, cara. Vamos levar cheia. Olha, rapaz. Leva cheia. Botar onde, Alain? Nem tu gosta essa gordura. No momento, você baixa o lombo, né? É, bota aí pra trabalhar, Alain. Bota pra trabalhar mesmo. Um safoneiro. Olha lá, só tinha aquela safone. Só tinha aquela, hein? Não tem palão não. Ele pôde no seu sinistro. É porque ele não espia e palão e pôde no seu sinistro. Ele mesmo bota a ordem nele, galera. Olha lá, bota o leve. Tá bom? O leve. Bote mais, bote. Tá bom. Bote mais. Tá bom, Alain? Ainda caba. A carroça tá no fundo da carroça ainda, Carla Lombida. Tá bom. Mais? Eu posso levar, Alain? Pode sim. Você é homem, macho. Tá bom. Tá bom? Tá. Tá bom, bote. Bote, bote a paizinho. Bote. Uai moço vai sair, Alain. Uai moço vai sair? Para de pensar em ai moço, Carla Lombida. Tu começas a trabalhar agora. Uai moço vai sair, Alain? A Alessandra disse que é uma hora o bote de ser pronta ali. Né? Eu levo. Começou a fazer agora, Uai moço. Eu levo. Bora, bora. E pode pegar minha safona não, né? Não. Boa toda, mano. Seu pai de Alain. Galão, né Alain? Isso mesmo. Alain, o Mané não tem casa para vender. Mané não tem nada na vida. Sim, Galão. Onde passa se ela não fazia uma casa e não fazia. Mané pegar e vender sua... Eu vou dar um cata de Mané. Não vai lá não, que eu ando pegado, pegado. Sim. Vamos ver onde vai botar, né? Não, que nem marcar o ponto não botar. Vamos botar onde? Vai lá baixo que ela anda tá tudo, né? Vamos botar onde? Bora, bora. Passa aí, passa. Alain, vamos botar onde? Não é uma hora que a Alain pediu para fazer. Não, vamos botar onde? Vixe Maria. Espera, espera, Carla Lombida. Botar onde? Espera. Chega, chega por aqui. Vamos lá. Tem que descansar, tem que descansar. Tem que descansar. Por aqui, olha. Devagar, devagar. E ele passa bem... Esse carro é bem inteligente, galera. Esse carro é de burro, não tem nada. Olha, esse vi, olha. Olha, tá onde? Perfeito. Atravessou a casa. Olha, tá onde? Chega pra cá, meu filho. Chega. Chega pra cá. Olha, tá onde? Traga pra cá, pra sombra. Vamos ficar aqui na sombra, Chega. Vou botar pra essa linha na Alain. Pode sim. Vai moço, né? Deixa aí, deixa aí. Vai moço, né? É. Olha, galera. Olha que benção. Eu vou botar a Alain, não foi? Eu vou botar a Alain, não foi? Como é a história? Eu vou botar a Alain, não foi? Tá braiou ou não tá braiou? Não é boa aquela safona? É ou não é? A Luz Gonzaga tinha uma safona? Sim. Aí dizia... Eu digo... Diga. Luz Gonzaga tocava, né? Tocava ou tocava? Não, só tinha aquela. Só tinha aquela. Se mexer, fica sem nada. Se mexer, fica sem nada. Pela, tem que botar pra cima, né? Se não se sofre. Ih, tem que botar pra cima, se não se sofre. Deixa não. Tá um velho. Derrama, derrama. Aonde? Aqui. Pode derramar aqui. De novo, de novo. Bota. Balança e derrama. Balança e derrama. Derrama e balança. Vai de novo. Derrama, derrama. Agora tá aqui. Vai, vai, vai. Agora pronto. Pega outro, pega outro. Pega outro. Pega outro. Pega outro. Pega outro. Pega outro que tem detergente. Aí, cara lambida. Esse tem? Tem. Vai, bota. Não é uma hora que a Alessandra pediu. Tem água, né? O que tá onde? Derrama, derrama. Quem mais gosta? Boa. Essa casa é de Alain, né? É tua. É tua. Derrama, derrama. Balança e derrama, balança e derrama. Tá bom? Vai, tá bom. Pega outro que tem detergente. Esse aqui é lá. É. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai fazer o que agora? Tem florestamento. Aqui é o florestamento. O Brasil fica melhor, o mais bonito, né? Tá bom. Outro. Tem outro lado, Francisco. Tem outro lá que tem bastante, ó. Só aquele outro de lá. Esse? O de lá, lá da frente. Esse? Sim. Olha as botadinhas que vão comprar calcinha. Botaram? Não. Comprar calcinha não, Francisco. Que comprar calcinha? Isso não é coisa de homem, não. Alain compra calcinha, tá aí. Alain confiado não paga nem a hora. Não. Alain compra. Vai, vai. Derrama. Vai, vai. Ó galera, que esses recipientes eles são de sabão. Sabão deve ter gente. Vai, derrama. Pronto. Tem mais não. Acho que tá bom já. Tem mais? Pronto. Agora vamos fazer o reflorestamento. Bora. Seus pés tão meio surros, né caramba? Tão meio surros. Vixe. Fazer um reflorestamento aqui. Deixar no ponto agora. É? Você compra, né? Comprar o quê? Calcinha. Não, não compra calcinha não. Alain compra do seu dinheiro. Comprar do quê? Do seu. Alain compra do seu, né? Do meu dinheiro? Alain compra. Calcinha? Só se for pra Alexandra, né? Ou pra eu, né? Pra tu? Sim. Homem veste cueca. O que? Você vai comprar pra ela? Eu vou comprar caçola pra ela, que é melhor, né? Pra eu, né? Pra tu? Sim. Você tá doido, menino. Vou pegar a mocha. Vou pegar a mocha. Vou pegar a mocha. Vou pegar a mocha. Não é hora, não. O Alexsandra não pediu uma hora de relógio. Vamos piar lá na terra. Vamos completar aqui. Você tá doido, menino. Você tá doido, menino. Você tá doido. Galera, pelo menos botei francês pra trabalhar. Você tá doido. Agora tem que lavar essas pranchonas dele. Vixe, mano. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.